Deus não lhe deixa caído no meio do caminho Deus lhe trouxe até aqui para dizer assim você fez planos, não foi? você fez programações e você pensou que dentro desse período da história que você está vivendo agora você já teria alcançado o teu destino já teria alcançado o teu objetivo já teria chegado onde você queria chegar não é? só que de repente no meio da trajetória no meio do percurso você passou por grandes imprevistos sabe? você passou por situações e de repente você se viu caído no meio do caminho por coisas que vieram contra a tua vida coisas que vieram de uma maneira impactante e de uma forma negativa que te derrubaram e você tem uma tristeza no teu coração por uma frustração de algo que não se realizou você pensou que a esse tempo você já teria realizado no teu plano na tua programação naquele papel onde você escreveu sabe? naquela oração antiga que você fez naquele projeto que você tinha tava tudo programado já era pra ter acontecido já era pra ter se realizado já era pra você ter alcançado não é desse jeito? só que de repente o imprevisto veio só que de repente a situação mudou só que de repente os ventos contrários sopraram aí e bagunçou tudo tem alguém que tá dizendo pra Deus talvez há 30 minutos atrás tu tava conversando com o Senhor tu tava orando a Deus e tava dizendo Deus a minha história bagunçou a minha vida bagunçou Senhor as coisas se desfizeram diante dos meus olhos eu não estou conseguindo entender mais nada porque eu pensei que o meu plano o meu projeto o meu objetivo eu pensei que até o sonho já estaria realizado eu pensei que a essa época a essa época eu já estaria com vitória nas mãos comemorando celebrando festejando eu pensei que eu já estaria vivendo um novo tempo só que na realidade as coisas não fluíram do jeito que foi programado e isso trouxe tristeza pro teu coração isso trouxe angústia pra dentro da tua alma isso trouxe um peso pra tua vida terrível a ponto de você por muitas vezes se trancar no quarto pra chorar a ponto de muitas vezes você ir pra aquele banheiro trancar a porta e ficar lá desejando não ter que sair pra não ter que encarar a realidade do lado de fora porque a tua vontade é de desaparecer só que Deus manda dizer pra você aqui agora eu estou contigo dentro dessa situação eu estou contigo dentro dessa história eu estou contigo nesse percurso e eu sei exatamente o que você está passando e vivendo aí neste lugar eu sei exatamente o que você está enfrentando eu sei exatamente o que tem te feito chorar aí onde você está mas Deus manda dizer pra você que uma nova história ele já está escrevendo pra ti uma nova história já está sendo escrita já está sendo preparada uma nova história papai está dizendo já está sendo direcionada pra tua vida porque você não vai findar os teus dias desta maneira recebe aí a palavra se é pra você declara essa palavra é pra mim não fica só pra você não já deixa o teu like já envia essa mensagem pra alguém envia essa mensagem pra alguém alguém precisa receber essa palavra profética e você vai ser o canal de benção recebe a palavra em nome do Senhor Jesus queridos é tremendo por muitas vezes nós vamos olhar e vamos perguntar Deus onde é que eu errei onde eu errei pra estar numa situação como essa onde eu errei pra estar vivendo uma situação como essa e Deus te trouxe até aqui pra dizer descansa aí o teu coração aquieta aí a tua alma porque eu sou Deus que sou contigo eu sou Deus que é que entro com misericórdia entro com provisão tem alguém aqui que está tão frustrado com os resultados que teve tem tem alguém que está comigo aqui agora que você está tão frustrado com os resultados que você tem tido neste lugar com os resultados que tem chegado até a tua vida com os resultados que você tem obtido que tem momentos que a tua vontade é de desistir de tudo a tua vontade de parar com tudo porque você olha e diz assim trabalhei pra nada me esforcei pra nada fiz tudo isso pra nada está tudo indo por água abaixo está tudo indo por água abaixo e Deus te trouxe até aqui pra dizer descansa aí o teu coração e aquieta aí a tua alma que eu sei onde está a tua frustração eu sei onde está a tristeza do teu coração eu sei o que você está vivendo aí eu sei onde está a tua aflição e Deus manda dizer pra você aqui agora descansa aí a tua alma e aquieta-te porque eu estou trazendo uma nova história pra tua vida eu estou trazendo um novo tempo pra você e Deus manda dizer que as coisas não irão se findar desta maneira eu vejo Deus levantando as mãos sabe pra te abençoar eu vejo as mãos de Deus sendo erguidas na tua direção em forma de bênção é papai viu a tristeza a angústia Deus viu o desespero da tua alma a inquietação do teu coração ele viu ele viu tudo que você viveu e passou ele viu tudo que você viveu e enfrentou e ele manda dizer levanta a cabeça você vai superar levanta aí a tua mão deixa eu declarar sobre a tua vida uma superação tem alguém que está dizendo assim Natália eu me esforcei como nunca eu trabalhei como nunca eu me dediquei como nunca eu renunciei como nunca e eu pensei que os meus resultados seriam diferentes eu pensei que eu teria o que comemorar eu pensei que as coisas iriam dar certo mas não deram só que Deus manda dizer é tempo de recomeçar é tempo de reiniciar eu vejo sabe aquele botão de reiniciar eu vejo como se Deus clicasse como Deus apertasse o botão de reiniciar na tua vida porque Deus manda dizer muita coisa vai ser reiniciada muita coisa vai ser recomeçada muita coisa vai voltar você está entendendo ao início só que Deus manda dizer que ele faz isso para te dar resultados diferentes então não temas não temas começar de novo não temas reiniciar não temas fazer diferente porque Deus manda dizer para você aqui agora eu estou te dando resultados que você nunca teve recebe a palavra toma posse aí para a glória do nome do nosso Deus Deus manda dizer para pessoas aqui agora não temas os recomeços não temas os reinícios não temas eu sei que você pensava que daria tudo certo que as coisas sabe se encaixariam de uma hora para outra mas de repente se frustrou tudo se quebrou tudo mas Deus manda dizer não é tempo de desistir é tempo de recomeçar é tempo de reiniciar é tempo de se levantar mais forte é tempo de avançar porque Deus manda dizer que a história ainda não acabou levanta aí a tua mão que eu quero declarar sobre a tua vida levanta aí a tua mão qual é a área que você quer recomeçar que eu quero declarar e eu quero profetizar que essa palavra se cumprirá na tua vida amém então deixa eu profetizar eu declaro que em nome do Senhor Jesus essa área que estava completamente quebrada desmoronada essa história que estava completamente falida que parecia que já havia chegado ao final que já parecia que já havia se completado em tudo eu quero declarar eu quero profetizar as coisas irão se reiniciar eu quero declarar as coisas vão recomeçar e dessa vez os resultados serão diferentes e você terá alegria e vitória para comemorar declaro que Deus é contigo e não te abandonará você vai ter vitória algo será reiniciado e o teu coração muito se alegrará você crê então recebe recebe declara e confirma aí com teu amém e o teu coração